Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, obrigado por poderem estar aqui, aqueles que aqui puderam efetivamente vir ao auditório da Igreja Adventista de Setúbal. Damos também as boas-vindas àqueles que neste momento nos assistem através desta transmissão feita pelo canal do YouTube, que é um canal da Igreja Adventista de Setúbal também. Queridos amigos, nenhum de nós certamente é indiferente às realidades que estamos a viver presencialmente no nosso país, com um severo agravamento das condições pandémicas na nossa nação. Por esta razão, nós, como Igreja Adventista em Setúbal, tomamos a decisão de que, enquanto durar este período de confinamento decretado pelo Governo, nós mesmos também, por uma questão de solidariedade, de respeito para com as condições que estamos a viver atualmente na nossa sociedade, nós faremos com que os nossos serviços estejam, portanto, suspensos em termos presenciais. A Igreja, o templo vai estar fechado, mas a Igreja continuará ativa. E aqueles que habitualmente nos assistem por este canal, continuarão a ter exatamente as mesmas programações nos horários que você já está familiarizado, por isso queremos realmente convidá-lo a que possa continuar a assistir estas programações, porque, sem dúvida, apesar de nós estarmos em nossa casa, poderemos juntos, através dos recursos que a tecnologia nos coloca à disposição, assistirmos mensagens, participarmos de programações que terão conteúdo espiritual muito significativo e poderemos, sobretudo, continuar a alimentar espiritualmente esta parte tão importante do nosso ser. Por isso, queridos amigos, neste momento eu gostaria de convidá-los a que buscássemos na Palavra de Deus, uma mensagem que nos trará certamente algum conforto e, principalmente, inspiração resiliente para enfrentarmos os momentos pelos quais estamos a passar. O texto que eu vos proponho, queridos e prezados amigos, é o texto que encontramos em Mateus no capítulo 14. Nós vamos ler, particularmente a partir do verso 13, e vamos analisar como esta história poderá nos trazer alguma orientação e, sobretudo, lições espirituais para o momento que estamos a viver. Mateus, capítulo 14, do verso 13 em diante. O contexto aqui, Jesus tinha acabado de receber a notícia do falecimento, ou melhor, da execução do seu primo João Batista. Podem imaginar que Jesus, quando algum de nós perde uma pessoa que lhe é próxima, seja por uma doença prolongada, ou uma morte súbita, ou ainda que seja uma perda relacionada, por exemplo, com esta doença que vem matando tantas pessoas, Jesus entende exatamente o que se passa no coração de alguém enlutado. Jesus também teve, enquanto viveu aqui nesta terra, enquanto ser humano, também viveu perdas e, por isso, ele nos entende, de uma forma séria, de uma forma solene, a intensidade dos nossos sentimentos. E então diz o verso 13, Jesus, ouvindo isto, portanto, tendo recebido a notícia da execução do seu primo, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, apartado. Sabendo, porém, o povo seguiu-o desde as cidades. E Jesus, saindo, viu esta grande multidão e, possuído de íntima compaixão, diz a palavra de Deus, curou os seus enfermos. E reparem aqui, muito interessantemente, aqui está, talvez, uma pequena sugestão que para nós poderá ser útil também. Queridos amigos, talvez muitos de nós, neste momento em que estamos a passar por lutas, por dificuldades, sintamos a necessidade de termos o tempo de chorarmos a nossa própria dor, de lambermos as nossas feridas, de termos um momento de autocomiseração, de piedade de nós mesmos. Mas, reparem uma coisa interessante. O exemplo de Jesus é justamente o contrário. Embora ele se tivesse retirado para fazer o seu próprio luto, mas ao ver que as pessoas iam atrás dele em busca de algo que só ele possuía, a Bíblia diz-nos que Jesus se encheu de compaixão pelas multidões. E, queridos amigos, a grande realidade é esta. Em vez de nós, talvez, estarmos a carpir as nossas próprias dores e os nossos problemas, e os nossos sentimentos, seria talvez este um momento de não escondermos, não negarmos o nosso luto, mas de estarmos disponíveis para fazer por outros aquilo que efetivamente é necessário. Estamos em tempo em que realmente nós precisamos juntar-nos àqueles que estão na linha de frente, trabalhando. Talvez eu não seja um enfermeiro, talvez eu não tenha capacidade para trabalhar na área da saúde, mas poderei, quem sabe, com a experiência, com a vivência, com a minha própria força de vontade, com a minha própria espiritualidade, com a comunhão que tenho com Deus, partilhar com outras pessoas, encorajando-as, encorajando aqueles que estão mais abatidos do que eu. E, interessantemente, quando nós, de alguma forma, estamos disponíveis para ajudar outras pessoas, ajudamos-nos a nós mesmos também. E quem já passou por esta experiência, certamente, deve ter sentido quão benéfico é, mesmo quando estamos a passar por problemas pessoais, ajudarmos outros, porque desta forma nós estamos a ajudar-nos a nós mesmos. E o Senhor recompensa aqueles que, numa atitude de superação, de resiliência, são capazes de pensar mais nos outros do que em si mesmos. Mas o texto continua dizendo, sendo já chegada a hora, e era tarde, portanto, sendo já chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede, por favor, Senhor, despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, não é necessário, vão e dá-lhes vós de comer. O verso 17 diz, então, eles lhe disseram, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. E nós conhecemos o resto da história, Jesus disse, trazem-me-o aqui. E então, mandando que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os cinco pães e os dois peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. E depois levantaram os pedaços que haviam sobejado e encheram ainda doze alcofas. Interessante, queridos irmãos e prezados amigos, aqui mais uma lição que poderá ser útil e poderá ter, sobretudo, uma mensagem poderosa para nós. Quando parece que os recursos que temos nas nossas mãos são insignificantes para fazer frente aos desafios e às necessidades, eis que Jesus pode transformar este quase nada em o necessário para atender às necessidades de muitos. Se nós lermos o verso 21, vamos perceber que estavam ali presentes cerca de cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Muito facilmente, este grupo que seguia Jesus teria o tamanho de, mais ou menos, uma dezena de milhares de pessoas. E cinco pães e dois peixes foram suficientes para alimentar aqueles largos milhares de pessoas. Sabem, isto traz-nos uma poderosa mensagem. É que nós poderemos não ter os recursos que achamos necessários para fazer frente a todas as dificuldades que estão diante de nós. Talvez a nossa igreja não tenha os recursos necessários para enfrentar os desafios que temos. Talvez você, querido amigo que nos está neste momento a assistir, olhe para o seu salário e sinta que o mês, ao se aproximar do seu final, o seu salário já chegou ao final muito antes do final do mês. Mas a realidade é esta, é que quando Deus abençoa, quando Deus coloca a sua mão, o muito pode ser, aliás, o pouco pode ser muito, o quase nada pode ser suficiente. E é isto que Deus, efetivamente, nos quer ensinar através desta lição. Você pode pensar que as suas capacidades são insignificantes diante dos grandes desafios que nós vemos hoje na sociedade. Mas esteja disposto a fazer um pouco daquilo que é realmente a sua capacidade. Faça tudo aquilo que esteja ao seu alcance. E Deus certamente multiplicará e abençoará aqueles que estiverem junto de si. Este é o desafio que Deus coloca ao nosso alcance. É o desafio que Deus, efetivamente, nos lança. Mas o texto continua dizendo e conta que Jesus, então, depois que as pessoas tinham sido, portanto, saciadas, Ele, então, logo ordenou aos seus discípulos para que entrassem no barco e fossem para o outro lado, para o outro lado do lago de Genezaré, ou também conhecido como lago da Galileia. E, então, Jesus ficou para trás, um pouquinho, para despedir a multidão. E, depois disto, enquanto os discípulos estavam a atravessar o lago da Galileia, diz-nos a Bíblia que Jesus subiu a um monte para orar. E este tempo de intercessão que Jesus dedicou ali, durante aquela noite, para orar, não foi nem por si, nem pelas pessoas que Ele tinha acabado de despedir, para que fossem para casa. Jesus estava a orar pelos seus discípulos. E, quando estes homens estavam no meio do lago, eis que alguma coisa surpreendente acontece. Um vento forte se movimenta por cima das águas do mar da Galileia. As ondas começam a aumentar e o barco que levava aqueles homens, muitos deles homens experientes, sobretudo conhecedores, bem, das alterações climáticas do mar da Galileia, começaram a ser fustigados por uma violenta tempestade. Uma tempestade que impediu que os poucos quilómetros que separavam uma margem da outra, levassem horas e horas, porque efetivamente eles não conseguiam realmente quase que sair do lugar. E o seu esforço era, sem dúvida, um esforço violento, mas um esforço quase sem sucesso. E a Bíblia diz-nos, no verso 23, perdão, no verso 25, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E agora reparem que isto é talvez mais uma pequena lição que desta história nós podemos aprender. Quando Jesus, que estava orando pelos seus discípulos, intercedendo por eles enquanto eles passavam pela tempestade, agora Jesus vai ter com eles, não vai nadando, porque certamente era difícil, não vai esperá-los do outro lado da margem, Jesus vai ter com eles caminhando por cima da água. E quantas vezes, queridos amigos e prezados irmãos, no meio de lutas e de dificuldades, as pessoas sentem, ao se apegarem a Jesus, que efetivamente Deus vai ao seu encontro no meio das suas lutas, no meio das suas tempestades, no meio das suas dificuldades. Eu conheço histórias de pessoas que, estando à beira de perderem familiares, as pessoas muito queridas foram imbuídas de uma força, de uma coragem que era humanamente indescritível. Conheço histórias de pessoas que, ao passarem por situações de penúria material, de falta de recursos para sustentarem-se a si e aos seus familiares, de alguma forma elas são investidas de uma fé e de uma confiança que, contra todas as evidências, faz com que estas pessoas sejam capazes de olhar para o futuro com a certeza de que Deus, efetivamente, não as desiludirá e não as desamparará. Tenho conhecido pessoas que, mesmo elas mesmas, passando por situações de doença, estando à beira da morte, elas encontram, da parte do Senhor, a paz necessária, que as faz não só serem capazes de enfrentar os últimos momentos da sua vida com tranquilidade, mas também serem capazes de transmitir esta mesma paz do céu a todos aqueles que a rodeiam. E sabem, queridos amigos, há uma coisa fantástica que a Bíblia aqui nos mostra. É que Jesus vai ao encontro daqueles que estão a necessitar de si. Jesus não só tinha estado a orar por estes homens que estavam ali naquele barquinho. Jesus estava a ver as suas lutas e as suas necessidades. E é muito importante nós não esquecermos do seguinte. É porque se aqueles homens estavam no meio de uma tempestade, quem é que os tinha mandado para lá? Quem é que lhes tinha dito que aquele era o momento de atravessar o mar da Galileia? Foi Jesus. Então, talvez neste momento nós possamos perguntar-nos mas por que estamos a passar por estas crises, por estes problemas, por esta dificuldade? Queridos amigos, de alguma forma, Jesus nos diz a semelhança do que as palavras que Lucas relatou no capítulo 21 do seu livro, no verso 28, quando ele disse quando virdes todas estas coisas acontecer, disse Jesus erguei os vossos olhos porque a vossa redenção está próxima. Nós estamos a passar por momentos difíceis. Nós estamos a passar por situações verdadeiramente desafiantes. situações que nunca foram vividas por esta geração ou pelas gerações que presentemente estão sobre a terra. Mas a verdade é que nós estamos a passar por coisas que Jesus efetivamente disse que aconteceriam. E se estamos a fazer a vontade de Deus e se estamos a procurar viver de acordo com aquilo que o Senhor nos ordenou fazer, então compete-nos confiarmos que o Senhor efetivamente se responsabilizará pela solução e pela vitória, pelo sucesso. Estamos no meio de uma tempestade? Estamos. Mas a verdade é que esta tempestade, de alguma forma, foi... Estamos a seguir o caminho que Jesus nos deu. Estamos a seguir as indicações que o Mestre nos indicou. E agora, então, a Bíblia nos diz que os discípulos, ao verem Jesus se aproximar deles, ao ser iluminado no meio daquela escuridão toda por alguns relâmpagos que, ocasionalmente, caíam sobre a terra, a Bíblia diz-nos que aqueles discípulos tiveram medo. Mas no verso 27 é dito que Jesus, porém, lhes falou do meio da tempestade, dizendo E agora, então, no meio daquela tempestade, no meio daquela situação verdadeiramente tenebrosa, eis que de forma bizarra, de forma impensável, Jesus se aproxima dos seus discípulos. E eles, então, começam a experimentar a paz, a alegria, de alguma forma, a serenidade associada à certeza de que o seu Mestre, o seu Redentor, estava junto deles. Sabem uma coisa interessante, prezados e queridos amigos? A paz de Deus é sentida no coração dos seus filhos, independentemente das circunstâncias ao redor. Nós não precisamos ter uma conta bancária cheia de dinheiro para estarmos em paz. A paz de Deus não depende da quantidade de recursos materiais que nós temos. A paz de Deus não depende do fato de nós estarmos seguros com a certeza de que o futuro estará garantido por conta de todos os fatores humanamente possíveis para que as coisas deem certo. A paz de Deus é algo de natureza inexplicável, incompreensível. O próprio Jesus disse, dou-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A paz de Deus não é exterior, a paz de Deus não tem que ver com as circunstâncias externas, mas sim com este sentimento de solenidade, de tranquilidade que Deus coloca no coração de um filho seu, com a convicção de que, independentemente de nós não vislumbrarmos a luz ao fundo do túnel, mas ainda assim, Deus haverá de fazer o melhor por nós. Não porque nós saibamos o que Deus vai fazer, mas porque confiamos na sua sabedoria e conhecemos o seu amor que se manifesta de forma poderosa na providência em favor de cada um daqueles que acreditam no Senhor. Esta é a razão pela qual, queridos amigos, nós neste momento podemos enfrentar as lutas que estivermos a enfrentar, poderemos ser abanados da forma que a nossa sociedade está a ser abanada, mas com a convicção de que efetivamente estamos nas mãos de Deus. Querido amigo, deixe-me partilhar com você nesta noite, aqueles que aqui estamos e aqueles que nos assistem, deixe-me partilhar consigo cinco ideias que poderiam ser, talvez, cinco pequenos conselhos pastorais que eu gostaria de humildemente pôr à sua disposição. A primeira coisa que gostaria que pudesse seguir na sua vida, apresado e querido amigo, querida amiga, é a experiência de oração. Ora, estes são tempos em que devemos orar. Nós devemos orar sempre. O apóstolo Paulo diz que nós devemos, o cristão deve orar sem cessar. Mas se há uma ocasião em que esta prática efetivamente deve ser seguida à risca, é este momento. Ora em pensamento, ora ajoelhado, ora e assentado, ora de pé, ora caminhando, ora trabalhando, ora conduzindo, ora deitado, adormeça orando e acorde orando. Ora pelas autoridades, pelos profissionais de saúde, ora pelas pessoas que estão doentes e pelos seus cuidadores, ora por si, ora por aqueles que você ama e por aqueles que você conhece, ora pela sua comunidade espiritual. E todos os seus pensamentos sejam levados a Deus, de maneira que as angústias sejam trocadas pela paz de Deus, que inexplicávelmente nos faz sentir, diríamos assim, serenidade e harmonia no nosso coração. O segundo, o segundo conselho que eu me arriscaria a dar-lhe, prezado amigo, é atitude de fé. Tenha fé. Não saia da sua boca nenhuma palavra que expresse dúvida ou desconfiança. Mesmo quando você talvez não se sentir tão bem como em outras ocasiões, quando alguém lhe perguntar como é que você está, olha, diga que está na graça de Deus. Se o seu coração está triste, se você se sente de alguma forma não muito bem, diga que Deus, graças a Deus, você está andando, que está caminhando. Tenha atitude, diríamos assim, uma atitude de fé. Pense nas promessas que a Bíblia nos apresenta do cuidado de Deus por nós. Fale destas promessas aos outros. Viva com a atitude de quem tem a certeza de que estas promessas se vão cumprir na sua vida. E você verá que pela fé, Deus o recompensará. O terceiro conselho que eu gostaria de partilhar consigo é procure adotar uma pessoa como um irmão de fé para ser o seu mentor espiritual. Um vizinho, uma pessoa que é da sua comunidade religiosa e que você sabe que está a passar por dificuldades, adote um jovem como mentor espiritual deste jovem. Ore e cuide, por exemplo, das necessidades de uma pessoa mais idosa. Ligue para ela, telefone para ela e partilhe com ela mensagens bíblicas. Ore com esta pessoa ao telefone, se puder trocar mensagens por telemóvel ou pela internet, por e-mail. Enfim, adote alguém para ser, diríamos assim, mentorada espiritualmente por si. Sabe, aquilo que dizíamos há pouquinho, quando nós, de alguma forma, tentamos ajudar os outros, estamos a ajudar-nos a nós mesmos. Faça isto. Adote alguém para que esta pessoa, de alguma forma, seja abençoada por si, através justamente daquilo que Deus quer fazer na vida dela e na sua própria vida também. A quarta coisa que me permita aconselhá-lo a fazer, assista a programação que a nossa igreja produz. O canal do YouTube da Igreja Adventista de Setúbal tem regularmente programas de sábado, de domingo, de quarta-feira. Existem outros programas também que vão ser disponibilizados. Assista a estes conteúdos. São conteúdos de natureza espiritual preparados para você, preparados à altura das necessidades das pessoas, da nossa comunidade, da nossa congregação. Existem outros canais na internet que são também de conteúdos espirituais. Temos a Novo Tempo, Portugal. Temos outros canais, outros produtores de conteúdos espirituais que certamente você poderá passar boa parte do tempo livre que tenha concentrando a sua mente em coisas que são espiritualmente boas e produtivas. E partilhe com amigos, partilhe com a sua rede de contatos estes mesmos conteúdos. Em vez de estarmos a passar pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, piadas e notícias que poderão às vezes até nem ser tão verdadeiras ou alarmistas, procure ser um instrumento de paz, um instrumento de misericórdia e principalmente um promotor de esperança. Este é o momento de sermos velas, de sermos luseiros de esperança. E por fim, o quinto conselho que eu lhe deixaria apresado e querido amigo, seja ousado. Este é o momento de experimentarmos coisas novas. Os nossos hábitos, os nossos costumes simplesmente se viraram de cabeça para o ar. E então este é o momento de sermos ousados. Em vez de estarmos a pensar que há um ano que nós não podemos nos abraçar, que não podemos nos cumprimentar. Meus queridos amigos, é verdade que as coisas não são fáceis, as circunstâncias não estão fáceis, mas nós podemos fazer diferente. Nós podemos aproveitar o que estamos a viver para transformá-lo em algo positivo. Aceite, por exemplo, desafios como, por exemplo, dar estudos bíblicos pessoais. Bom, nós não podemos nos encontrar presencialmente com as pessoas, porque há o risco de contaminação, mas podemos usar as redes sociais, podemos usar o telefone, podemos conversar com as pessoas mesmo à distância. Muitas pessoas dizem, ah, eu não sei dar estudos bíblicos. Meus queridos, dar estudo bíblico é apenas uma questão de estar um simples passo de bebê à frente da pessoa com quem nós estamos a estudar a Bíblia. Porque uma coisa é verdade, quando nós estamos a ensinar a Bíblia a outra pessoa, o nosso conhecimento bíblico aumenta exponencialmente. Você quer ter conhecimento bíblico aumentado, então estude a Bíblia com alguém que não é cristão ou não é convertido. Você quer crescer em espiritualidade, ensine a Bíblia a outra pessoa. Ensine aquilo que são os fundamentos da religiosidade conforme ensinados na Bíblia. Viva isso, ensine isso, partilhe isso. Agora, se você, por exemplo, se sente sozinho ou desagregado, por exemplo, na sua própria vivência religiosa, aceite o desafio de fazer parte de um pequeno grupo. Junte-se, procure saber se existem pessoas que estão a estudar a Bíblia e que estão a orar juntas. Junte-se a essas pessoas através da internet, através de grupos de redes sociais. Aceite o desafio de organizar ou de fazer parte de um pequeno grupo. Nós temos na nossa igreja uma pessoa que é responsável justamente por a coordenação de pequenos grupos. Se você tiver interesse em participar de um pequeno grupo ou se você quer organizar um pequeno grupo, deixe a sua mensagem no nosso chat, no chat do nosso canal do YouTube. E nós vamos entrar em contato com você e partilhar algumas indicações. Encaminhar a pessoa que é responsável pela nossa igreja na coordenação do projeto dos pequenos grupos para que ela seja acompanhada por você em todo este processo de organização, de inserção em algum pequeno grupo que esteja em funcionamento. Esteja disposto a participar em novos projetos que a sua igreja tenha. Às vezes há pessoas que tornam-se, diríamos assim, meros consumidores de conteúdos religiosos e espirituais. Vão à igreja, sentam-se na igreja, aquecem o banco, ouvem sermão e vivem o tempo todo disto. Na expectativa de que o pastor, os anciãos, os pregadores, os palestrantes da igreja lhe ofereçam conteúdo. Só que deixe-me partilhar, querido amigo, consigo uma analogia que talvez possa ajudar a entender esta questão. Você sabe que o Rio Jordão passa por dois lagos. O lago da Galileia, também conhecido como o mar da Galileia, e desagua no mar morto. O mar da Galileia, porque recebe água a norte e escoa a sul, é um lago relativamente pequeno comparado com o mar morto. Mas é cheio de vida. O mar da Galileia tem inúmeras quantidades de peixes, cardumes, que servem para alimentar toda uma economia que existe ao redor de pescadores. Jesus chamou para si pescadores que viviam da pesca ao redor do mar da Galileia. Aquele mar, ou aquele lago, é cheio de algas e de vida aquática. Em contrapartida, o Rio Jordão desagua, ou termina, diríamos assim, no mar morto. E o mar morto tem um nível de salinidade tão alto que não permita que existe qualquer tipo de vida, a não ser algumas bactérias que se adaptaram a viver em ambientes altamente salinos. O mar morto é exatamente isto que o nome diz. É morto. E porquê que é morto? Por uma razão simples. Se compararmos com o mar da Galileia um pouquinho mais a norte, percebemos que o mar morto é morto porque a água só sai dali através do processo de evaporação. Existem cristãos que são, diríamos assim, que podem ser catalogados nestes dois grupos, tipo o mar da Galileia ou tipo o mar morto. Aquele que só recebe e nunca dá nada aos outros, acaba por ter uma religiosidade fria, sem sentido e por vezes até quase que inexpressiva. Mas aqueles que recebem e imediatamente a seguir partilham com outros, através do testemunho, através do trabalho missionário, através de evangelização, através de estudos bíblicos, estas pessoas vivem uma experiência empolgante. Uma experiência que faz com que elas se sintam motivadas e também que motivam os outros. Fica aqui talvez a questão para nós podermos entender porquê a nossa espiritualidade está ou não a crescer. Por isso, querido amigo, seja efetivamente ousado. Esteja disposto a participar de projetos novos. Esteja disposto a fazer formações, a aprender novas competências espirituais. E certamente vai ver que a sua experiência religiosa deixará de ser uma experiência sonolenta, apática, apática e talvez até melancólica, para se transformar em alguma coisa que tem vigor, que tem entusiasmo e que é entusiasmante. Recapitulando, primeiro conselho, ore. Ore, ore por os outros, por si mesmo. Segundo, tenha fé. Fale de confiança, viva confiantemente e Deus o abençoará. Terceiro, procure assistir as programações que a sua igreja, que a nossa igreja efetivamente tem. Adote uma pessoa para ser, quarto, adote uma pessoa para ser mentorada, para ser acompanhada por si. E quinto, esteja disposto a ser ousado. Faça coisas que habitualmente não estava habituado a fazer. Deixe todos os bíblicos, participe de pequenos grupos, envolva-se em novos projetos na igreja. E esteja disposto a aprender novas competências espirituais com outras pessoas. Existe muita coisa interessante que pode ser ensinada e que pode ser aprendida. E este é um momento de oportunidade. Meus queridos amigos, queria terminar partilhando consigo as palavras que encontramos no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 37. Romanos, capítulo 8, verso 37. O apóstolo Paulo, heroicamente, faz esta afirmação. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Ou seja, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nós somos vitoriosos. Nós podemos ser pessoas de sucesso, mesmo em circunstâncias desafiantes e probantes como aquelas que estamos a viver. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude, primeiramente, a estarmos disponíveis para confiarmos nas suas promessas, acreditando nas suas promessas, falando das suas promessas, vivendo as suas promessas conforme elas nos são apresentadas na Escritura. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos fortaleça. É a minha oração neste momento para cada um de nós. Amém.